Próximo lascado Eu não sei o nome dele Também, ele não botou E aí tio Chico, beleza meu amigo? Paulo Indaiatuba Aqui em região de Campinas Eu estou com uma bandite 1250 Que uso para viagens curtas Da região de Campinas Para São Paulo, duas horinhas E passeios de fim de semana Eventuais E para o dia a dia eu tenho uma Factor 1516 Estou pensando em me desfazer das duas E pegar uma moto só Um meio termo Eu pensei na Meteor Mas eu achei que o top speed dela É perigoso Numa rodovia dos bandeirantes Achei muito baixo Então estou pensando na Meteor Queria ver sua opinião Ou uma Interceptor Para ir trabalhar e voltar do trabalho E eventuais viagens Passeios de fim de semana Abração amigo Um beijo lindão Vai de Interceptor Estou agora lembrando Sua bunda ficará quadrada Igual a bunda do tio Chico Deixa eu falar um negócio para vocês A minha calça Tex Tex A calça de vocês é uma bosta E eu quero mandar um beijo Um beijo especial Para o pessoal da KM Motoshop Que está ao vivo aí me assistindo Que já me deram a calça da ASW Graças a esse povo da KM Motoshop E o povo da ASW Porque eu viajei com a calça Da Tex Que é uma josta Rasgou Rasgou Vocês duvidam? Eu posso mostrar aqui para vocês Eu vou mostrar para vocês Eu não tenho medo de mostrar não Rasgou Espera aí Eu vou mostrar Fica ouvindo música aí Espera aí Eu vou mostrar para vocês Eu vou mostrar para vocês E aí, vocês acharam que era mentira minha? Tá aqui, ó. Rasgou. Rasgou no fiofó, ó. Ó, rasgou no fiofó. Ó. Aqui é o fufu. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Fufu. Ó a frente. Essa é a marca aqui, a Tex. Tio Chico, Tio Chico, por que que você foi com a Tex? Tá aí, ó. O povo da Tex, a sua desgraça. Aí, ó. Vocês me deram a calça que rasgou, ó. Me deram o que eu paguei essa... Ó, teve um comentário aqui do Luciano Cardoso. Tio Chico, a SW tem calça pra caras grandes, tanto no sentido de altura quanto de órbita? Sim, Luciano Cardoso. Sim. Tá? Ela tem... E ela tem tamanhos... Eu acho que tem acima de 3X, se não me engano. E ela tem um suspensório, cara. Que deixa bem mais confortável e mais seguro. Além de ter o link com a jaqueta, né. Você tem o zíper lá que faz o link com a jaqueta. Bem legal. E vocês encontram na KM Motoshop. www.kmmotoshopbahia.com.br Tá aqui na descrição dessa live. Sig Barbosa tá perguntando quanto custou essa calça. Pô, eu não lembro, cara. Não sei se foi 600 conto, 700, 500 conto. Não lembro. Foi, cara. A calça é boa, tá? A calça é boa, confortável. Viajei. Show de bola. Enfrentei frio. Mas esse negócio de rasgar, eu fiquei puto. Fiquei muito chateado. Fiquei muito chateado. Porque um banco de uma calça, rasgar a moto assim, eu não tava numa... Eu não botei... Eu usei o banco original, galera. Usei o banco original e ainda usei uma calça em gel e rasgou. Entendeu? Parece piada, a gente faz na brincadeira, mas é bizarro. Você tem um produto como esse da Tex rasgando bem no fufu. É bizarro demais. Ô Igor, não tem garantia, cara. A minha garantia é falar mal do produto. Se o produto é uma bosta, eu vou falar, cara. A minha garantia é essa. Eu não fiz uso... A Tex vai ter que aguentar. Porque eu vou fazer um vídeo só mostrando disso aqui pra Tex. Pô, eu sou um tester, cara. Eu tô viajando de moto pelo Brasil. Eu peguei uma moto que tem um banco literalmente quadrado. E eu não fiz uso severo. Eu não dei uma freada. Eu não soltei um pum atômico nem nada do tipo. E olha a desgraça que foi feita, velho. Olha isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. É um rombo. Olha isso aqui, gente. Lascou, ó. Vocês ficam na brincadeira, mas, ó. Uma calça dessa é cara pra caramba. Olha o preço disso aqui, ó. Olha o rasgo. Oi, pessoal. Eu sou a calça da Tex. Eu rasguei. Usando a Interceptor da Royal. Uma calça de zerda. Então, assim, eu vou mostrar pra vocês o que presta e o que não presta. Quero ver o pessoal da Tex falar alguma coisa sobre isso, né? Deveria. Aí, ó. E aí... Por quê? Mas, tio Chico, por que você é patrocinado da SW? Por que você foi com a calça da Tex? Porque não chegou a tempo. Não foi culpa da SW. Não foi culpa da KM. Foi... Não chegou a tempo a calça. E tava em falta. E a KM já resolveu. O pessoal da SW resolveu. Aí eu fui com a calça da Tex. Que é, ó. Uma bosta. Não compre. Tá aqui, ó. Rasgou. Fufu. Rasgado. Como foi que eu descobri que o Fufu tava rasgado? Deixa eu ver se dá pra botar a mão aqui. Aqui, ó. Fufu. Bem no Fufu, ó. Dá pra ver? Deixa eu ver. Aqui, ó. Rasgado. Rasgou, ó. Fufu. Isso aqui foi o banco da Intercept, ó. Com uma calça ruim. Dá isso aqui, ó. Rasga o Fufu. Sabe como foi que eu descobri isso? Num jantar. Eu tava jantando. Quando eu botei a mão no meu Fufu, tava rasgado. Olha que legal. Aí, ó. Fufu. Rasgado, ó. Ó. Quer comprar uma calça que rasga o Fufu? Compre a calça da Tex, ó. Aí, ó. O povo da Tex. Paguei essa desgraça aqui. E rasgou. Pois é. Aí vai dizer, a culpa é da moto. Não. A culpa é da calça. Não é pra ter rasgado. Mas, enfim. É a fantasia do Round 6. É isso mesmo, viu? É isso mesmo. Ai, ai. Ó. Sertão Lotus Elétrico mandou aqui, ó. Se tornou membro do canal. Se você quiser se tornar o apoiador do canal, vai lá no apoia.se.br. Você é púlveda, tá? Agora sim eu estou com a calça da ASW. Eu vou viajar com a todo completo com a calça da ASW, que a KM Motoshop já me... É... Literalmente arrombado, viu, Tati? Literalmente. Arrombado mesmo. Arrombadaço. Gente, uma calça dessa rasgou, gente. Bem no Fufu, ó. Que vergonha, viu, Tex? Vocês venderem um produto desse, viu? E não pode nem dizer que fui eu que forcei a barra. Ou que essa calça está apertadinha, tipo o governador de São Paulo. Não, está aí, ó. Não está, não. Essa calça está normal. Rasgou, ó. Oi, pessoal. Eu sou a calça da Tex. A calça que rasga bem no Fufu. Olha lá. Pois é. Está aí. Compra. Não foi púm, não, Top Mundo. Bom, deixa eu botar os áudios aqui, tá bom? Agora eu estou de boa, porque agora eu vou com a calça da SW de verdade. Tchau, tchau, tchau.